O MPD acusou o PICV hoje em declaração política no Parlamento de estar a fazer uma política de desacreditação das instituições da República com ataques que os ventoinhas consideram infundados. Para o MPD, as declarações do PICV ajudam a minar a estabilidade política do país. Uma declaração política a jeito de resposta ao debate de ontem no Parlamento que o MPD considerou ser um ataque às instituições da República feitas pelo PICV. Para Paulo Veiga, enquanto o seu partido fortalece a democracia, outros insistem em concentrar poderes comprometendo o funcionamento do Estado Democrático. No cenário político caverdiano, não é surpresa para ninguém que o Movimento para a Democracia se destaca como uma força comprometida com valores fundamentais que norteiam o Estado de Direito Democrático. Em contraste com a abordagem do PICV, estabelecemos-nos como uma alternativa visionária e dedicada ao progresso e bem-estar de todo o povo caverdiano. No seu discurso, o líder da bancada do MPD sublinhou que o seu partido vê o desenvolvimento não apenas como um catalisador do progresso, mas como um fator da unidade nacional, eliminando o forço social e económico entre os cabo-verdianos. Do púlpito do Parlamento, Paulo Veiga acusou o PICV de desacreditar as instituições e a confiança dos cidadãos nestas instituições da República. O líder da bancada parlamentar do MPD diz que o país não pode permitir que a confiança nas decisões judiciais sejam abaladas por estratégias visando condicioná-las. Outro ponto tocado por Paulo Veiga são as decisões administrativas e financeiras que o PICV está a pôr em causa e que moldam políticas e implementam projetos. Atacar essas instituições é atacar diretamente o progresso e o futuro de Cabo Verde. Diferentemente daqueles que têm atacado as instituições do país, apresentamo-nos como defensores incansáveis da estabilidade, do diálogo e do avanço em prol do desenvolvimento sustentável. Para o MPD, Cabo Verde é um país de referência em África graças às reformas que começaram a ser feitas a partir da Constituição de 92, construindo uma república robusta e livre e com valores democráticos inegociáveis e que hoje grangeia respeito internacional no combate à corrupção e com altos índices de transparência. No rodapé do seu discurso, o líder da bancada do MPD apelou ao diálogo, principalmente a nível parlamentar, com o MPD dizer que não vai permitir que as instituições sejam desacreditadas.